E olha ela, e olha ela Brilha de papaizinho, eu dança na favela E olha ela, e esbajando a sedução Desceu da sua revoca e bate o time e o paredão E olha ela, e olha ela Brilha de papaizinho, eu dança na favela E olha ela, e esbajando a sedução Desceu da sua revoca e bate o time e o paredão Ela bate o bumbum Olha aqui, ela bate, olha o piseiro E ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo e vai, descendo até o chão E ela bate o bumbum Olha aqui, ela bate, bate, olha o bumbum no paredão E ela bate, olha o bumbum no chão Descendo, subindo e vai, descendo até o chão E olha ela, e olha ela Brilha de papaizinho, eu dança na favela E olha ela, e esbajando a sedução Desceu da sua revoca e bate o time e o paredão E olha ela, e olha ela Brilha de papaizinho, eu dança na favela E olha ela, e esbajando a sedução Desceu da sua revoca e bate o time e o paredão Ela bate o bumbum Olha aqui, ela bate, olha o bumbum no paredão E ela bate, olha o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai, descendo até o chão Olha aqui, ela bate o bumbum do paredão E ela bate, olha o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no chão Desceu, subiu, vai, descendo até o chão Café Cinez Grava tudo aí, meu véi Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem polícia Eu vou falar a verdade, mas eu vou falar sem polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Bora lá, Tange É o Deslopo do Mega 3 Ei, tá bom de chegar Saulo, cheguei A galera perguntando por que é, eu separei Separado como se eu nunca me juntei Galera perguntando por que é, eu separei Separado como por que é, eu separei Que corre atrás de quem não presta é a polícia Mas já que eu vou falar a verdade, mas vou falar sem polícia Falado é a verdade, mas eu vou falar sem polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Que corre atrás de quem não presta é a polícia E a galera perguntando por que é, eu separei Que a galera perguntando por que é, eu separei Separado como se eu nunca me juntei Separado como se eu nunca me juntei Algema na mão Algema na mão Algema na mão Algema na mão e polícia no chão Eu vou falar a verdade, mas eu não presta De mim não presta é a polícia Olha que eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás, tamo gravando o CD ao vivo Eu quero mandar abração pro Domingo Nevinho do Espetiu de Rússia Gabriel Danitia, o Moral de Picos Biaui Bora, vai, cabeleireiro, Domingo Este e Rafael, os meus melhores E estaria gostoso, se vai Eita, corró, se vai Corró do balançado, repertório, não vai nunca querer Até perder E eu pensei que esse amor da gente duraria E madrugada, se amor, você chamava eu ir E te encontrar Hoje não passa apenas de uma letrança E você confundiu um homem com uma criança E vai pagar E vai ser assim Eu vou cuidar de mim, esquecer de você Porque a vida é o jogo Porque a vida é o jogo, você pode perder E como eu perdi E se um dia eu aceitei sem segunda opção A culpa não era minha, era do coração E sem saber E que um dia eu pudesse terminar assim Tão longe de você, você tão longe de mim E você vai E vai me pedir pra voltar E vai sentir saudade E vai querer ligar E você vai, vai, e vai correr atrás de mim Eu não te quero mais E foi você quem quis assim E vai ser melhor pra mim E eu pensei que esse amor da gente duraria E madrugada, se amor, você chamava eu ir E te encontrar Hoje não passa apenas de uma letrança E você confundiu um homem com uma criança E vai pagar E vai ser assim Eu vou cuidar de mim, esquecer de você Porque a vida é o jogo, você pode perder Como eu perdi E se um dia eu aceitei sem segunda opção A culpa não era minha, era do coração E sem saber E que um dia eu pudesse terminar assim Tão longe de você, você tão longe de mim E você vai E você vai, e vai me pedir pra voltar E vai sentir saudade E vai querer ligar E você vai, e vai, e vai correr atrás de mim Eu não te quero mais E foi você quem quis assim E você é melhor pra mim Você é melhor pra mim Cheguei! Com a mão na cabecinha você desce até o chão E vai no chão, vai no chão, você desce até o chão E você desce até o chão E você desce até o chão Desceu bebê Você desce até o chão E ela desce até o chão E você desce até o chão Desceu mãe E ela chegou no baile, loitinha pra calçar Chegou no baile, loitinha pra calçar Sensualizando, mete dança sem parar Sensualizando, mete dança sem parar O passinho que eu vou mandar é o passinho do verão O passinho que eu vou mandar é o passinho do verão Com a mão na cabecinha você desce até o chão E vai no chão, vai no chão Você desce até o chão E você desce até o chão Desceu bebê Qual? Cadê a mulher? Bota pra mulher ao vivo! Direto do Itabuleiro do Norte pra você curtir Quem aí é da roça? Quem aí é da roça? Quem é da roça? Arnaldo Cedês, mais uma do Gravai, Tiago Cedês Olha a gatinha não me quer Porque eu vim da roça A gatinha não me quer Porque eu vim da roça A gatinha não me quer Porque eu vim da roça A gatinha não me quer Porque eu vim da roça Roça, roça o pilo nela que ela gosta 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 A gatinha não me quer, porque eu vim da roça A gatinha não me quer, porque eu vim da roça A gatinha não me quer, porque eu vim da roça A gatinha não me quer, porque eu vim da roça Roça, roça o peru nela que ela gosta Roça, roça o peru, Josi Roça, roça o peru nela que ela gosta Roça, roça o peru nela que ela gosta A gatinha não me quer, porque eu vim da roça A gatinha não me quer, porque eu vim da roça Gatinha não me quer, porque eu vim da roça Tinha não me quer, porque eu vim da roça Roça, roça pirunera que ela gosta Roça, roça do pirujoso Roça, roça pirunera que ela gosta Roça, puxa Jumaneiro Alô pra Erilândio e Ricardo A galera de Morada Nova dançando forró Abraçando toda moça de Limboa do Norte Gatinha não me quer, porque eu vim da roça Gatinha não me quer, porque eu vim da roça Gatinha não me quer, porque eu vim da roça Gatinha não me quer, porque eu vim da roça Roça, roça pirunera que ela gosta Roça, roça pirunera que ela gosta Gatinha não me quer, porque eu vim da roça Gatinha não me quer, porque eu vim da roça Gatinha não me quer, porque eu vim da roça Gatinha não me quer, porque eu vim da roça Nossa, nossa pirunela que ela gosta Nossa, nossa pirunela que ela gosta Nossa, nossa pirunela que ela gosta Ô, tá paguendo o forró Cê bota pra mulher ao vivo, meu compa É, abraçar a galera que faz a drogaria É uma forma que tem a mulher do loja Abraço, meu pai, é divano, é do ímpio Bora, mais uma Só forró, bota a mão de mão de amor Pouca estuda Meu amigo Raul, vem pra gente lá, vai cá Ela é a mais linda da comunidade Ela não quer vir a vida dela passar Ela vai ser minha, mas ainda não sabe Hoje vai dar certo, depois chegar e falar Vou falar pra ela que eu não tenho nada mais do que eu tiver é dela Passos, corre, louco e nada vai faltar Só um beijo explicando eu venho chegar Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Não ser feliz pra sempre é ruim, porque você vai correr Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Não ser feliz pra sempre é ruim, porque você vai correr Ela é a mais linda da comunidade Uma louca vira bem, ela passa Ela vai ser minha, mas ainda não sabia Hoje vai dar certo, eu vou chegar em bar Vou falar pra ela Que eu não tenho nada, mas o que eu tiver é zero Passa os corredor que nada vai faltar Só um beijo bem quando eu quero chegar Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Não sei, feliz pra sempre é o resto que você vai morrer Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Não sei, feliz pra sempre é o resto que você vai morrer Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Não sei, feliz pra sempre é o resto que você vai morrer Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Não sei, feliz pra sempre é o resto que você vai morrer Já falou tudo louquistura Se é meu forró, bota a banca Jota é filho da mídia Falei teu galadão Meu amigo Raul da Galaxia Vaca Ó o vizinho da celular Não sei, feliz pra sempre é o resto que você vai morrer Allora até logo Isso tem checkered